Boa noite, senhores! Como é que os senhores estão? Tudo bem? Tem aí o vídeo agora que está saindo para vocês. Fiz uma gravação toda bonitinha, mostrei o meu kundum aí que está desde o dia 11 ou 12, que eu não estou jogando mais, meu computador está até desligado. Eu expliquei porque eu dei uma sumida aí, cansado, rotina de trabalho, família, faculdade, semana de prova, tive um problema na minha internet aqui, que ficava toda hora caindo a internet, então foi logo na transferência do Speed para o servidor original, então, porra, era um sacrifício para conseguir um spot novo, e assim que a gente conseguisse spot novo, acabava levando o desconecte, perdia, deu uma confusão do caramba, o pessoal da guild todo me ajudando e dando spot mix lá, então eu desanimei bastante, tá? Acabou passando mais de sete dias, coisa que no máximo dois dias eu teria pego ali o level 800, de dois a três dias no máximo, não sei se levaria tudo isso, mas, enfim, levou muito tempo e eu desanimei, acabou os buffs de ESP, eu vim pegar recentemente 800 e deixei até o computador desligado já faz uns dois dias, mas, enfim, aí hoje estava sem fazer nada, resolvi fazer a quest dele, gravar para vocês, dar uma olhada na quest, como é que foi, e a quantidade de Wizard Damage que eu consegui, consegui quase 9k de Wizard Damage, lógico, lembrando que nesse vídeo eu estou usando Wizard Ring e Demon, né? E também eu uso duas partes do set Bound, que dele aumenta 10% do dano mágico também, né? Então, tudo colabora aí para que o SM, para o Kundum aí, tenha um grande damage. Aí, depois que eu fiz a quest, levei ele para Deep Dungeon 5, a punição é muito grande entre Deep Dungeon 3 também, mas Deep Dungeon 2 ele dá mais de 133k de double damage, né? de ser excelente damage, então está muito bom, porém as magias que ele tem, nenhuma delas no PVP, quando você dá o teleporte, você tenta usar elas no teleporte, elas não atacam ninguém, ou seja, até vir uma nova magia aí, é inútil para o PVP, porque ele vai ter que bater parado na frente das pessoas, basicamente ele vai usar o teleporte só para fugir, né? Não vai ter como ele dar o teleporte e atacar ao mesmo tempo, pelo menos com as magias atuais, talvez com novas magias aí ele consiga atacar igual a SM, né? Ou tem a Metal Strike lá, ele consiga atacar, mas no momento ele não consegue fazer esse ataque aí dentro do teleporte. Foi muito fácil para fazer a quest, porque o damage dele está muito alto, enfim, agora eu vou pensar, cara, se eu vou pegar alguma partezinha em soja ali, se eu vou upar ele realmente ou não, ainda não estou decidido ainda. Estou bem desmotivado com o jogo, na verdade, em si, não tenho tido aquela vontade para jogar e às vezes tenho vontade de até dar um tempo aí e voltar a hora que tiver realmente com bastante vontade. A gente anda meio desmotivado, pelo menos algumas pessoas da guild dos brasileiros. Tem um amigo nosso, o Raul, o cara, porra, todo mundo conhece o cara, todo mundo conhece, o cara é uma pessoa super idônea, super honesta, super correta, joga com nós aí o servidor do Arcadia desde o primeiro dia, um cara que é exemplo para todo mundo, nunca fez nada de errado, um cara totalmente correto e ele tem uma Summoner praticamente level max, ele tem uma GL max e a Summoner quase max, com itens extremamente elevados ali, 7 Monte Core, item Silver, enfim, Book, Arma, estava com os R-Wing Blurry dele, enfim, em Deep Dungeon 5, imagina uma Summoner com esses itens, quase level max, 1300 por aí, e denunciaram o cara, o cara foi banido injustamente, ele mandou o ticket para a Bizem, a Bizem caga, não tem o mínimo, a mínima decência de fazer uma investigação, o suporte muito ruim, provavelmente foi aquele otário daquele gordo caulinho, o cara não tem o que fazer, daí a gente chega lá em Deep Dungeon 5 e encontra uma Summoner, um hit kill nos bichos, imagina, uma Summoner, 1300, de Monte Core, Arma, Book, Par de Bloody, R-Wing, Pendante, topzera que ele tinha de socket com DD level 10, entre outros, Montaria, um Lion, e aí o cara deixava lá fazendo farm naquele spot Super HS lá, o cara deve ter denunciado, e o cara, e o daí, nossa amiga, acabou levando ban aí, injustamente, já tentou alguns tics, se ouve desencado, então assim, isso desmotiva demais, cara, desmotiva, porque basta uma acusação, entendeu, digamos, eles não fazem um levantamento, eles não molham nada, simplesmente eles vão lá e fazem isso, então, porra, analisa o level, analisa um personagem com o level que estava, com os itics que estava, Par de Bloody, R-Wing, mais 11, Lion, topzera, enfim, então assim, é bem chato, desmotiva bastante, e aí a gente perde um player da nossa guild, então hoje mesmo teve o Arca War, fomos com 14 pessoas, então assim, fica muito dispareio para fazer disputa com outras guilds, e aí a gente perde um player nosso aí, não era o Charmahim dele, mas alguns itens dele, como o Pendante, R-Wing, estava nessa Summoner, então assim, para um cara que não teria lógica nenhuma, ele está nesse mapa, utilizando qualquer tipo de programa, que foi o que a Arbzen disse para ele, sendo que o personagem estava com condições plenas de olhar para os mob e os mob morrer, mas enfim, aí eu desanimei, mas acabei pegando 800 do kundo, fiz a quest aí, cheguei nesse dano que eu mostrei para vocês, quase 9k, aí 8k e 800 e alguma coisa, não está com frutas ainda, mas vou fazer umas frutas para eles, vou pôr em agilidade os próximos pontos, então é isso galera, qualquer coisa aí, deixem nos comentários, eu mostrei alguma coisa ali, mas pena que não vai estar gravado, porque deve ter, não foi a gravação, estou gravando isso já dentro do vídeo, editando, porque a gravação original não se foi, é triste também, perder ali, ficar falando, falando e depois se for ver o vídeo não tem nada, então curtem o restinho do vídeo aí, é nós, estamos juntos, boa noite a todos, amanhã é domingo, dia dos pais, então feliz dia dos pais para quem é pai, eu tenho meus filhos aqui, um filho de 14, um filho de 12 anos, então hoje a gente já deu uma comemorada aí, amanhã dá aquela descansada, valeu, um abraço a todos, e até a próxima, fui, tchau, curta o resto do vídeo com a musiquinha para vocês aí, seus malucos. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí